Oi do Alto Laje pra sua visão Garia Sica quem domina é nóis aqui no Serrão Não tem pra ninguém alemão se fuder Eu quis pagar de herói Capita, pita, pitão SD2 Alto Laje, capitão, tropa do quê? Itaquari, tá tudo dois No Alto Laje tá dois ou também Aqui na praça, na V e na G Melhor produto é a tropa que tem Nem preciso falar o vulgo do homem Piranha, sabe o pique é de verdade Os menino do J, do Z e do C Te apresenta a tropa do tomate Tropa do mantém, você já sabe Sabe que a tropa é do capitão Sabe que é que os menino é ruim Conexão sem peixes alemão Eles tentaram, é maluquice Se for chorar, tu vai chorar pra quem? Facinho de entrar, difícil tu sair Pergunta é, tu tem truco pra cem? Pia na G, bota a cara Tá facinho, faz o teste O meu irmão doido é picar rajada Não é a boa, peraí de do chefe Pia na praça, bota a cara Tá facinho, faz o teste O R7 é picar rajada Não é a boa, peraí de do chefe Vem pra pulagem, bota a cara Tá facinho, faz o teste O miúdo é picar rajada Não é a toa, querente do chefe Tá no Itapari, bota a cara Tá facinho, faz o teste O batata é picar rajada Não é a boa, querente do chefe Vem pra Gartênia, bota a cara Tá facinho, faz o teste O nego morte é picar rajada Não é a boa, querente do chefe O JS aplica rajada O gordão é picar rajada O da mamãe é picar rajada Não é a toa querido do chefe O largato a pica rajada O gelado a pica rajada O RD a pica rajada Não é a toa querido do chefe O foca a pica rajada O tuim a pica rajada Capitapitão Não é a toa querido do chefe É o capitão tropa do T Capitapitão SD2 Autolange Capitapitão É o capitão tropa do T Foi do Autolange pra sua visão Cariacica quem domina é nóis Aqui no serrão não tem pra ninguém alemão Se fudeu que se paga de herói Capitapitão SD2 Autolange É o capitão tropa do T No Itaquari tá tudo dois No Autolange tá dois ou também Aqui na praça na V e na G Melhor produto é a tropa que tem Preciso falar o vulgo do homem Virar essa roupa que é de verdade Os menino do J, do Z e do C Te apresenta a tropa do Tomate Tropa do Mandem Você já sabe Sabe que a tropa é do capitão Sabe que é que os menino é ruim Conexão sem peixes alemão Eles tentar É maluquice Se for chorar tu vai chorar pra quem? Facinho de entrar Difícil tu sair Pergunta é tudo é troco pra cem? Pia na G Bota a cara Tá facinho Faz o teste O menor doido aplica rajada Não é a toa Querido do chefe Pia na praça Bota a cara Tá facinho Faz o teste O R7 aplica rajada Não é a toa Querido do chefe Vem pra pulagem Bota a cara Tá facinho Faz o teste O miúdo aplica rajada Não é a toa Querido do chefe Tá muito aquaria, bota a cara, tá facinho, faz o teste O batata aplica rajada, não é a toa querido do chefe Vem pra Gardênia, bota a cara, tá facinho, faz o teste O nego morte aplica rajada, não é a toa querido do chefe O JS aplica rajada, o gordão aplica rajada O da mamãe aplica rajada, não é a toa querido do chefe O largato aplica rajada, o gelado aplica rajada O RD aplica rajada, não é a toa querido do chefe O forca a pica jada, o tuim a pica jada Capitapitapitão, não é a tua querida do chefe É o capitão tropa do T Capitapitapitão, SD2, autolage Capitapitapitão, é o capitão tropa do T